Eu quero atualizar mais uma informação importante para você que nos acompanha. Líderes da resistência no Irã anunciam que a ação preventiva pode ser esperada nas próximas horas. Esse comunicado foi feito na TV estatal ali do país e o Luca Bassani é quem vai trazer mais informações para a gente agora. O Irã pressionando o Israel sobre aquele plano de ataque que ele tem em relação a Gaza e dizendo que se ele levar em frente, terão consequências. Não é mesmo, Luca? Conta pra gente. É isso mesmo, Evandro. Nós vemos que agora foi atualizado, isso foi divulgado na TV estatal do Irã, que o país já analisa ações preventivas para tentar retalhar Israel caso eles sigam adiante com a incursão terrestre e queiram tomar Gaza. Nós vemos que esse foi também o mesmo discurso utilizado pelos líderes do Hezbollah na semana passada, lembrando que um é basicamente o outro. O Hezbollah apenas repete em árabe aquilo que foi dito pelos líderes persas do Irã durante os diversos encontros desses dois grupos, desses líderes iranianos e do Hezbollah durante a semana passada e que tem um contato constante. Nós não sabemos ao certo o que isso pode significar, se o Irã tomaria uma ação preventiva pessoal, mandando algum tipo de bomba para Israel, mandando uma incursão terrestre por Israel a partir do Líbano, ou se através dessa guerra de procuração israelense-iraniana que já acontece há muito tempo, os terroristas do grupo Hezbollah pudessem então agir de forma como foi combinado pelo governo de Teherã. É algo que não sabemos se é apenas algum jogo de retórica para tentar dissuadir Israel de continuar com essa operação militar, ou se simplesmente é algo realmente verdadeiro que depois se prove concreto, se assim podemos dizer, durante os próximos dias, durante as próximas horas, lembrando que esse conflito, esse tipo de animosidade entre os dois grupos não é nada novo. A gente falou mais cedo sobre a guerra do Líbano, que aconteceu em 2006, onde Israel e Hezbollah entraram em confronto pela primeira vez de maneira explícita e esse conflito acabou de maneira inconclusiva, num impasse, não houve nenhuma mudança territorial, apenas uma medição de forças dos dois lados e nós vemos que, nesse aspecto, o Hezbollah é muito mais poderoso do que o Hamas, portanto, o alerta fica aceso para as autoridades de Israel também. Luca Bassani, o Alan Gani quer falar contigo. Vai lá, Gani. Luca, boa noite. Parabéns mais uma vez pela excelente cobertura. Olha, Israel postergou uma incursão terrestre avaliando, dizendo que foi motivos climáticos, mas a gente sabe que talvez Israel esteja repensando em relação a esta posição, dada a complexidade de uma incursão terrestre. Como as outras potências, como Estados Unidos, Rússia, China, outros países árabes, União Europeia, estão vendo uma incursão terrestre por parte de Israel? Eles estão endossando ou eles acham que isso pode escalar ainda mais o conflito? Obrigado, Alan. Boa tarde a você. Vamos por partes. Primeiro, falando sobre os líderes europeus e americanos, eles não disseram nenhum tipo de declaração concreta sobre uma incursão terrestre. Eles têm dito que estão ao lado de Israel, condenam os ataques terroristas do Hamas e muitos líderes, a exemplo de Rish Sunak ou até mesmo Ursula von der Leyen da Comissão Europeia, pedem o princípio da proporcionalidade na resposta de Israel e a abertura de corredores humanitários, além da libertação dos reféns. Então, no aspecto estratégico militar, nós não vemos nenhum tipo de detalhe ou de aprovação ou repúdio em relação àquilo que Israel pretende fazer. Nós vemos que por parte dos líderes árabes, tanto da Jordânia, Egito, como também do Líbano, no caso o Hezbollah, dizem que não vão aceitar um tipo de deslocamento forçado novamente do povo palestino, no caso da faixa de Gaza, para outros lugares e que isso poderia ter consequências catastróficas para Israel ou até mesmo para a região, isso utilizando mais o argumento utilizado pelos líderes do Líbano, no caso o Hezbollah. Falando agora sobre a Rússia e a China, o presidente Putin falou sim que essa operação militar em terra, incursão em Gaza e um cenário de guerra urbana será extremamente difícil e que já se deve considerar o alto número de mortes civis. Ele disse que não vai ser fácil para o exército de Israel, isso numa declaração dada na sexta-feira passada. Os líderes chineses e de outros países não alinhados dizem que ainda apoiam a Palestina no caso de conseguir o seu Estado independente, reconhecido pelas Nações Unidas, mas em conjunto com Israel. Ou seja, uma coexistência harmoniosa, sem falar diretamente sobre operações militares, apenas pedindo para que se minimizem os danos à população civil, que é aquela que acaba sofrendo mais, como nós estamos observando durante esses dez dias de guerra. Luca Bassani, o Fábio Piperno também gostaria de falar contigo. Manda ver, Piperno. Luca, o Al-Qaeda, por exemplo, era um grupo terrorista que tinha a sua unidade baseada mais em questões religiosas, luta contra o Ocidente, enfim. No caso do grupo terrorista Hamas, Hamas nasce como um movimento de resistência a Israel, mas não um movimento religioso, diferente da Al-Qaeda. No caso do Hamas, ele tem, por exemplo, mais identidade com o Irã, que também é uma república teocrática. Embora seja uma república teocrática, ele também é um país que, do ponto de vista político, ele é hostil ao Ocidente, a várias das potências ocidentais. Até que ponto você acha que o Hamas pode angariar simpatias em outros grupos, em outras facções de origem árabe, ou até mesmo países, por conta do seu viés político e não religioso? Olha, Piper, nossa, uma questão complexa, e você realmente fez todo esse retrospecto histórico de maneira também muito consistente. Nós vemos que o Hamas surge em 1987 como um braço da irmandade muçulmana. Por mais que não tivesse elementos tão fortes do fundamentalismo islâmico na sua fundação, ele foi adquirindo essas características ao longo dos anos, até mesmo dizendo que não quer a Palestina aos palestinos, mas sim quer a Palestina aos muçulmanos. Portanto, exclui grande parte dos palestinos, que inclusive segue a religião cristã, e tantos outros judeus que, até mesmo durante a diáspora judaica em todo o mundo, permaneceram na Terra Santa e permaneceram em Jerusalém. Então, a gente vê que esse radicalismo aconteceu ao longo dos anos, e isso afasta algumas parcelas mais moderadas dentro dos países árabes, principalmente a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, países que são ricos e não querem guerra, têm prosperado através do turismo, através dos negócios. Então, eles acabam repudiando esse discurso fundamentalista islâmico, até porque isso afasta os parceiros europeus. No caso dos outros grupos que têm o fundamentalismo religioso, dentro da sua luta política, até mesmo dentro dos seus atos de terrorismo, dizendo que isso é justificado pela religião, o que é um grande absurdo, nós vemos que tem a simpatia do Hezbollah e até mesmo do Irã, que acaba sendo a única ou talvez mais longeva república teocrática que nós temos na região, desde 1979, com a Revolução dos Ayatollahs. Eu já estive no Irã, estive também no Líbano, em grande parte desses países, você vê que a vida da população é muito ruim por conta desse aspecto religioso ser influenciado na política, e grande parte das pessoas não concordam com o que os seus líderes fazem, mas não têm mais opção para lutar contra essa estrutura tão enraizada do poder, no caso do Irã, que tem inclusive dois exércitos, um para lutar externamente, um para manter a ordem social, que é assim que eles chamam, contra as tentativas do Ocidente de se infiltrar na cultura iraniana. Algo que realmente é difícil e nós vemos que acaba se entremeando e difícil de também a gente separar. No caso de Israel, agora nós vemos que o principal objetivo é eliminar o Hamas do controle da faixa de Gaza e depois possivelmente estabelecer um novo governo, talvez um pouco mais moderado, como se tornou a autoridade palestina durante a última década, ou até mesmo um governo árabe sob supervisão de Israel. As variáveis são muitas, nós ainda não sabemos, ainda é um exercício meio de futurologia, mas é algo que é possível de se realizar observando todas as movimentações regionais deste conflito. Luca Bassani, muito obrigado por enquanto, boa cobertura para você por aí, se tiver novidades é só nos chamar.